É meu camarada, se você depois do jogo contra o PSTC, desligou a TV, fechou o computador, olhou assim pro horizonte e pensou Puta véi, agora a gente tem um 9 de respeito, você tá certo Não precisou de muito, foram só 45 minutos que o Maestriani acabou jogando ali, né? Teve os acréscimos, se eu não me engano, de mais 4, então foi 49 Mas já deu pra perceber o impacto que o Maestriani vai ter no time do Atlético E como ele vai colaborar pra um time que cria muito e pra um time que tem dificuldade de matar jogos e finalizar A letalidade que o Maestriani vai entregar ao time do Atlético é fundamental Só pra dizer pra vocês, pega a diferença do primeiro tempo e do segundo tempo A demora que o Atlético teve pra fazer o gol no primeiro tempo e a rapidez que o Atlético teve pra fazer o gol no segundo tempo O Atlético precisou de 40 minutos pra fazer o gol no primeiro tempo e ainda foi um gol contra Levando em consideração a quantidade de chances que a gente acabou perdendo na primeira etapa No início do segundo tempo o próprio Maestriani acabou perdendo um gol, mas logo depois foi lá e botou o ponto final na partida Imagina se o Atlético fica enrolando até 40 do segundo tempo pra fazer o segundo gol O jogo poderia ficar perigoso, o jogo poderia ficar difícil Então acho que a gente já teve uma provinha de como vai ser útil o Maestriani pro Atlético No final das contas acabou dando mais uma assistência pro Julimar ali Então acabou participando de dois gols na estreia Fez um pivô bem bonito pro Julimar chegar chapando no ângulo O Atlético já tinha feito outros pivôs A gente vai entrar nessa atuação, nessa primeira atuação, nessa estreia de Gonzalo Maestriani E pra isso eu trouxe algumas imagens pra vocês Pra gente entender como o posicionamento do Maestriani é um posicionamento diferente E eu vou convidar vocês a olharem o tempo 3 minutos e 6 segundos O Atlético ganhava de 1 a 0 do PSTC Ó, o Christian pega a bola, vai botar a bola em profundidade para o Julimar O Julimar chega 3 e 8 numa posição de cruzamento Ou seja, se passaram 2 segundos Olha como o Maestriani, ele tá entre 2 zagueiros Tá? Olha com 3 minutos e 8 segundos Olha como o Maestriani, ele tá na frente de um E o outro tá aqui perseguindo o Julimar Então o Maestriani em 2 segundos Ele faz o famoso desmarque, o famoso gato Porque ele sai da marcação de 2 jogadores E se coloca numa posição escancarada pra finalizar a jogada Se coloca numa posição muito Cara, só me dá essa bola que eu vou fazer o gol Acabou perdendo Mas o desmarque dele foi muito interessante Se você pega a jogada no início, você fala Puta, o Maestriani tá sendo marcado por 2 zagueiros Vai ser difícil Mas eu acho que é isso que vai de alguma maneira Marcar essa passagem do Maestriani com a camisa do Atlético Um jogador que tem esse feeling, que tem essa rapidez Que tem esse posicionamento diferenciado Pra acompanhar muito bem as jogadas A jogada do Atlético foi belíssima O passe do Christian foi foda A ultrapassagem do Julimar foi muito boa E o Maestriani tava acompanhando isso tudo Com muita capacidade de se colocar bem nessa zona de finalização Vou dar um exemplo pra vocês No jogo que eu trouxe a Norte O Coelho faz uma bela jogada ali pro lado direito Cruza, a bola passa por Pablo e Julimar Esse posicionamento do Maestriani é exatamente pra isso Pra não deixar essa bola passar por ninguém Aí tem no lance do gol também, tá? 8 e 56 Você tem o Maestriani novamente entre dois marcadores aqui na entrada da área Principalmente um tá muito colado com ele 8 e 58 Dois segundos novamente Olha como o Maestriani ele ganha a distância do marcador E se coloca numa posição de tá cabeceando livre, livre, livre Vocês perceberam? Mais uma vez o desmarque Quando eu falei pra vocês que o Maestriani era o jogador mais semelhante ao Germancano No futebol brasileiro É por essa capacidade É um finalizador nato Só que a finalização ela não começa No momento que você encosta o pé na bola pra chutar a gol A finalização ela começa na hora do posicionamento Na hora do desmarque Antes no raciocínio da jogada E o Maestriani ele tem essa capacidade de raciocinar Como um cara que sabe onde a bola vai estar Um cara que sabe que precisa estar livre ali Pra executar a jogada da melhor maneira possível E acho que foi uma primeira mostragem muito positiva Acho que o Maestriani de alguma forma também Ele pôde sentir um Atlético que vai criar oportunidades pra ele E vai chamar ele pra jogar também, tá? Em muitos momentos foi interessante O Atlético com um mecanismo coletivo muito forte Christian pro Julimar, pro Maestriani Fernandinho pro Julimar, pro Maestriani E acho que é isso que o Maestriani de certa maneira precisa mesmo Teve uma bola longa que ele recebeu Que ele tava disputando ali com o zagueiro também Que ele quase se colocou numa zona de finalização Mas teve mais de uma bola que o Zappelli convida ele pra jogar E o Maestriani ele chega pra fazer o pivô E abre espaço ali pro Zappelli Que é muito importante o Maestriani ter esse jogo além do gol Ele ter esse jogo além da finalização Como foi por exemplo no gol do Julimar Onde ele sai dessa zona de finalização E ajuda o Julimar trabalhar a jogada Pra tá numa zona onde ele pudesse finalizar Da maneira brilhante que o Julimar acabou finalizando a jogada Então é o início de uma trajetória Mas parece que quando o Maestriani tiver em campo A gente vai ter um Atlético mais perigoso Quando o Maestriani tiver em campo A gente vai ter um Atlético Que de alguma maneira tá mais perto do gol né Não vou falar Ah o Atlético só goleou porque o Maestriani tava em campo Até porque o Maestriani perdeu outros gols Por exemplo o gol que o Julimar chuta Ele chega de rebote O goleiro acaba fazendo a defesa O próprio lance que a gente mostrou aqui Mas eu acho que ele cria O Maestriani em campo é aquela Aquela plaquinha de perigo constante sabe E eu acho que o adversário ele sabe disso Tanto que os lances que eu mostrei aqui São sempre dois jogadores no Maestriani Vou voltar aqui pra mostrar pra vocês Eu acho que isso fica Fica mais claro quando a gente mostra em mais Dois zagueiros no Maestriani Dois zagueiros no Maestriani O zagueiro ele sai Ele vai saber que ele vai ceder espaço no Maestriani O zagueiro saiu pra pegar o Julimar Ele tá numa situação ali muito vulnerável Saiu pra pegar o outro jogador que tá entrando na área Ou fico pra tentar proteger o time Do melhor centroavante dele sabe Então o Maestriani ele gera esse perigo constante Novamente no outro lance o Julimar se coloca numa posição Que aqui menos assim Mas no outro lance acho que dá pra ver mais Como o Maestriani é Ele gera ali Uma indecisão no zagueiro Ele gera uma dificuldade na hora do zagueiro saber o que vai fazer O Atlético tem bons jogadores chegando de trás O próprio Julimar como foi na imagem O Christian, o Zappelli O Julimar que fez o gol querendo ou não Então assim é um Atlético que oferece repertório É um Atlético que oferece diálogo ao Maestriani Maestriani vai ter sempre quem jogar pra ele E sempre jogar com ele E eu acho que isso vai aumentar ainda mais a relevância Do Maestriani com a camisa do Atlético E lembrando, o Maestriani também vinha de um time Que jogava bola Que era o América Mineiro Então ele também tá acostumado a jogar contra times mais técnicos Com times mais técnicos Pô, ele tinha ali o Benítez Ele tinha o Emmanuel Martínez Que estavam sempre jogando com ele também Então assim, de alguma maneira o Maestriani Ele não é esse cara do último toque Ele é principalmente esse cara do último toque Mas acho que a gente vai ver o Maestriani Sendo dominante na área Sendo decisivo na área Mas sendo uma peça importante nesse jogo coletivo do Atlético Também Estreia mais do que aprovada E eu tenho certeza que a partir de agora O torcedor do Atlético na KTO Já vai ter uma apostinha garantida Se jogar no próximo jogo Com certeza eu vou botar lá Gol de Gonzalo Maestriani Valeu rapaz, tamo junto É nóis